Onde vai eu sempre vou Onde está eu sempre estou Tudo sem ninguém comprou Por amor eu aprendi Que você quer fugir Evitar de novo se envolver Ah, eu posso entender Esse medo seu Pois quem já sofreu Tem que se entregar Vem no meu sonho sonhar No meu canto bailar Vem pra ser meu levão Solte de inspiração Eu tenho muito amor Ah, eu tenho muito amor Nada Não é só o sonho sonhar No meu canto bailar Vem pra ser meu levão Solte de inspiração Que eu tenho muito amor Ah, eu tenho muito amor Nada Onde vai eu sempre vou